Não pedi a sua ajuda Nada do que pode oferecer Nem um pouco de verdade Todas as suas mentiras Não temos nem os seus menos Muito menos onde quer chegar Ache o alívio perfeito Deixe que possa acreditar Agora é tarde pra tentar mudar Reza pra quem não acredita E nem a sorte pode te ajudar Quando as cartas são marcadas Prontas para o seu jogo de azar Não há nada Que eu possa dizer Pra tentar mudar Tudo o que já fez Estreça Que em você já foi Se não existe mais Não é certo ou errado Ou em quem deve confiar E não sentir o culpado Quem são vocês pra me julgar Agora é tarde pra tentar mudar Reza pra quem não acredita E nem a sorte pode te ajudar Quando as cartas são marcadas Prontas para o seu jogo de azar Não há nada Que eu possa dizer Que eu possa dizer Pra tentar mudar Não há nada Tudo o que já fez Tudo o que já fez Esqueça Que em você já foi Não há nada Não há nada Que eu possa dizer Pra tentar mudar Tudo o que já fez Porque eu consigo Não há nada Che Queremos Esqueça Que en você vai Que choro Não há nada Que o que já fez Para o que já fez Se inscreva no canal.